Salve galerinha da crox games estamos juntos novamente para mais um vídeo eu sou o crox e hoje nós vamos aí de pokémon estágio para mais uma batalha aí né no dia 364 vamos enfrentar o domador tá e nessa batalha aí galera eu vou levar três pokémons que eu gosto de utilizar sempre nas minhas batalhas também vou levar aqui o Dugtrio o Kangaskhan e o Petsider aqui galera é isso aí vou levar o Petsider aqui também porque ele é um bom é um bom pokémon aqui neste jogo beleza vamos lá olha vamos enfrentar o Ratatá de início né o Ratatá bonitinho mas não pode dar mole não vamos ver o que eu posso usar nele se eu usar o confusão posso usar o Round também porque ele é um pokémon normal né posso usar o cavalo vamos ver o que ele vai fazer e usou o buraco mas eu vou usar o buraco também agora dois buracos e como ele é mais rápido provavelmente ele vai errar o ataque dele vamos ver aqui ó ele vai errar o ataque show né que não era para errar já que estavam os dois no buraco enfim e agora eu acerto ele tomou um dano sinistro boa 35 agora deixa eu ir embora vou usar aqui vou usar aqui o cabalho de novo ele usou o relâmpago cara agora eita nós é super efetivo me tirou bastante dano porém né eu vou aqui usar o buraco e é só acertar ele agora cara se ele utilizar o buraco aí vai me ferrar né olha só não é que ele usou o buraco bicho ele usou o buraco e eu erro ele e agora ele vai me acertar né então é meio complicado vou usar aqui o seu é complicadíssimo ele usou o cavalo para me acertar ó me usou tirou bastante dano tá tirou bastante dano vou usar o buraco de novo espero que ele use o trovão agora tá se ele não usar o trovão eu vou usar o buraco vai me pegar de novo e isso é ruim usa o trovão vai usa o trovão vai usar o buraco vai masco agora dessa vez eu vou errar ó falhei o ataque beleza sem problema tem jeito vou ter que usar aqui outro golpe né cara não tem jeito se ele me matar agora vou usar o buraco com 16 de life fiquei vou usar o confusão agora eu pego ele espero que ele tire bastante life tirou bastante life e foi do berleu ratatá show de bola ele me enganou aqui duas vezes mas tudo bem vamos lá vamos continuar aqui vamos ver qual vai ser o próximo pokemon desse desafiante o domador jogou esquadro cara esquadro 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 também posso usar o cavar esquadro acho que é mais rápido do que o meu ó não é mais rápido não vou usar aqui nevasca que nevasca da última vez foi bom contra o pokemon de água agora não é efetivo timing sabe é que pode querer o esquadro 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 oce mas todos foram as carregas são mais rapidas em olhos, você pode usar o mole e ele também não acerta vai난am agora eu posso usar o troubo a guerra com as quios que a guerra quiet é grave ok na semana ab banyak do Burch audição é muito feliz estou Sven vila eu adolescente no Falten jorreira dimos members dada sua primeira vez aqui em nove meses que você possui um bri straight agora vamos ver o que vai acontecer se usar um golpe errou você não resolvemente pancadinha, show de bola, beleza, ele usou força, esquadro, olha só, deu um golpe crítico, jogou uma pedra na minha cabeça, tchau meu Upside, foi pro Beleleu, mas ainda não estamos derrotados, vamos aqui, tem ainda o meu Ken Gascan e o meu Dug3 para enfrentar esse Pokémon aí, esse esquadro, vamos lá, vamos de Ken Gascan, que Ken Gascan é sinistro tem o golpe relâmpago, vou utilizar o golpe relâmpago, é claro, agora você não pode dar, é falhar, é complicado, sempre falha as vezes, o próximo efetivo, levou o Esquadro agora, só esperar o próximo Pokémon desse cara, vamos ver quem que ele vai jogar quem que ele escolheu dos Pokémons dele para vir para a batalha, jogou o Growlithe, o Growlithe bem vermelhão nem esse Growlithe, nem a laranja, é vermelho, vou jogar, vou usar o surfar né, porque agora eu tenho também um ataque de água, já que o Growlithe é de fogo, tchau Growlithe, é só uma pontada, é super efetivo, tirou metade né, quase metade, mais que metade do PVD quem é mais que metade do PVD, use o buraco né, bicho, rapaz, ai lascou hein, ai ele me quebra hein, vou usar o relâmpago aqui porque ele usou o buraco, não vou acertar, mas agora, ele vai usar o cavação, pode derrotar o Mgringaskan, isso deu pouco life, beleza, maravilha, agora é só acertar o surfar de novo, já que o Mgringaskan está mais rápido, ele não vai conseguir escapar, vamos dar uma olhada né, vamos lá de água na cara dele, vamos lá jogar onda na cara dele, toma super efetivo e pronto, mais uma vitória para nossa equipe aqui desse pokémon, mais uma batalha vencida, mais uma encígnia ganha, show galera, fique ligadinho aí no canal para mais episódios de pokémon stage de Nintendo 64, para a próxima vitória né, tentar ganhar essa liga aí de pokémon, tamo junto, é nóis, é Krox Games, valeu! E aí 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 E aí